Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos resolver o balanceamento de uma equação química, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui uma equação química que pode ser separada em duas partes, do lado esquerdo a gente tem os reagentes da nossa equação química e do lado direito dessa setinha nós temos o lado onde estão os produtos da reação. Em uma reação química a gente mistura os reagentes que reagem entre si e formam os produtos. Aqui você tem esses dois reagentes formando esses dois produtos e a gente precisa balancear a equação. O que seria balancear uma equação química? É deixar da mesma quantidade os átomos que a gente tem do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Isso você vai observar elemento por elemento. Por exemplo, aqui nós temos o MN, que é o elemento manganês, do lado dos reagentes. ele também aparece aqui do lado dos produtos. Todos os que estão do lado dos reagentes você vai percebê-los do lado dos produtos. Temos o elemento oxigênio que aparece aqui nos reagentes e aparece também aqui nos produtos. E por fim temos o alumínio que aparece do lado dos reagentes e aparece também do lado dos produtos. Para balancear a primeira coisa que eu vou fazer é ver qual a quantidade que eu já tenho destes átomos dentro da reação. O manganês tem um 2 na frente dele, então ele aparece duas vezes, do lado dos reagentes. Já do lado dos produtos não tem nenhum número na frente dele, então ele aparece uma única vez. O oxigênio tem um 2 na frente dele, então ele aparece duas vezes. Do lado dos produtos tem um 3, então ele aparece três vezes. Observe que as quantidades não estão batendo, logo essa equação vai precisar de um balanceamento. O alumínio não tem nada na frente dele, sempre que não tiver nada você diz que ele aparece uma vez. Já do lado dos produtos tem um 2, então ele aparece duas vezes. Para você balancear uma equação química você pode seguir o método do macho. Como funciona? Macho, siga nesta ordem, M de metal, A de ametal, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. Você vai balancear nessa ordem, da esquerda para a direita. Começaremos com os metais. Temos dois metais aqui. Temos o manganês e o alumínio. Eu vou começar balanceando o manganês. Eu tenho dois do lado dos reagentes e apenas um do lado dos produtos. Para ter a mesma quantidade, eu tenho que dobrar a quantidade dos produtos, colocando aqui dois átomos de manganês. Era um aqui que não aparece nada, então é um. Duas vezes um. Tenho agora dois manganês do lado dos produtos, então eu balanceei o manganês. Pelo menos por enquanto. Vamos continuar olhando a equação. Temos agora o oxigênio. Mas eu não posso balancear o oxigênio ainda, porque ele é o último no balanceamento. Depois de eu ter balanceado o primeiro metal, eu vou balancear o outro metal. Agora o foco é no alumínio. Eu tenho dois alumínios do lado dos produtos e do lado dos reagentes apenas um. Eu vou dobrar a quantidade de alumínios aqui nos reagentes e aí eu vou ter dois alumínios nos reagentes e nos produtos. Vamos agora observar o oxigênio. O oxigênio eu tenho três do lado dos produtos e dois do lado dos reagentes. Para balancear o oxigênio, eu vou acabar mexendo com o alumínio e com o manganês. Por quê? Porque a melhor forma, se aqui eu tenho três e aqui eu tenho dois, de balancear eles é invertendo esses valores. Eu vou colocar três AMN2O2 e dois de AL2O3. Professor, mas por que isso? Porque observe, duas vezes três são seis oxigênios do lado dos produtos. Três multiplicado por dois são seis oxigênios do lado dos reagentes. Então o oxigênio está balanceado. Mas agora voltaremos a conferir os outros casos, porque eu acabei alterando a quantidade de manganês e de alumínio mexendo nessas duas moléculas. Bom, três vezes dois eu tenho seis manganês aqui do lado dos reagentes. Do lado dos produtos eu tenho dois aqui ainda. Para balancear eu vou trocar esse dois por um seis e aí eu vou ter aqui seis manganês do lado dos produtos. Seis vezes um são seis. Balanceei novamente o manganês. Vamos olhar o alumínio agora. O alumínio eu tenho do lado dos reagentes dois e do lado dos produtos, duas vezes dois, eu tenho quatro. Quatro átomos aqui de alumínios. Para a gente igualar as quantidades, eu preciso de um quatro aqui do lado dos reagentes. E aí a gente vai ter o seguinte. Temos já quatro aqui, né? Por causa de dois vezes dois. Agora eu vou colocar quatro vezes um, já que não tem nada aqui. Quatro vezes um, vou ter quatro alumínios aqui. Finalmente, balanceei os metais e balanceei o oxigênio. Nessa molécula não temos a metal, o carbono e o hidrogênio, então você não se preocupa em balancear eles. Eles não aparecem aqui, né? Nesse caso, então, pelo método, você simplesmente vai para o lado. É normal, professor, que eu balanceie o metal, vá para o ametal, no caso o oxigênio, desbalanceie e depois tenha que voltar? É normal, faz parte. O balanceamento, o método que a gente está utilizando, ele se chama método da tentativa, onde você vai tentando balancear, depois você desbalanceia, volta a balancear, vai para um lado, vai para o outro, até você conseguir os menores coeficientes tecumétricos inteiros, que é justamente o que a gente conseguiu aqui. Três, quatro, dois e seis. Se fosse possível simplificar todos esses coeficientes dando números inteiros, você poderia fazer essa simplificação. Pode também ter números quebrados e um balanceamento, mas a interpretação, ela não fica tão vasta quanto quando você tem aí os menores coeficientes inteiros. E também tem que ficar de olho aí no que seu professor pede, porque no geral, os professores, os vestibulares, eles pedem para balancear com o menor coeficiente inteiro. Fica de olho na sua questão também, tá bom? É isso, pessoal. Um forte abraço, tchau, tchau. tchau, tchau.